Perseguição e uma intensa troca de tiros em plena luz do dia no meio da rua. Três suspeitos com várias passagens pela polícia atiraram contra policiais depois de serem abordados, viu? Um deles morreu, o outro ficou ferido e o terceiro foi preso. Todos teriam envolvimento com roubos, olha só. Um faroeste em plena luz do dia, região central de Maringá. Uma abordagem cinematográfica. No carro Astra, crivado de balas, estavam dois homens. O motorista foi baleado na cabeça e morreu ainda dentro do veículo. Já o passageiro foi atingido na barriga, costas e braços. Foi socorrido ainda com vida. Dentro da ambulância, os socorristas tentavam salvar o homem, que foi perdendo a consciência e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os dois baleados tentaram fugir de uma abordagem e, na fuga, teriam tentado contra a vida dos policiais. O veículo Honda Civic também está envolvido neste caso. Segundo a polícia, nele estava apenas um motorista, que seria comparsa dos outros dois homens que foram baleados. O motorista também teria reagido à abordagem, mas acabou preso. Ele foi algemado e colocado na viatura. Tudo aconteceu por volta das duas e meia da tarde. Chamou a atenção das pessoas que passavam pelo local e assustou moradores que ouviram os tiros. Eu ouvi o disparo de tiro, né, simples tiro por aí. E daí a cachorrinha se assustou e eu também saí gritando de medo, porque é o caminho, o trajetório da gente. Os peritos da criminalística estiveram no local, recolheram cápsulas e analisaram detalhes de todo o cenário. E foram apreendidos com eles duas armas de fogo e também uma certa quantidade de dinheiro, que seria proveniente desse crime, que seria de assaltos a ônibus de pessoas que vêm do Paraguai com compras. Segundo a polícia, os três envolvidos contam com uma ficha criminal extensa. Não há suspeita da participação de outros envolvidos. A polícia militar ainda está em diligências no sentido de encontrar esses bens que eles teriam subtraídos, mediante assalto.